Fala galera, LoganGames aqui pra vocês e bem galera No vídeo de hoje estamos aqui com mais um vídeo de GTA V GTA V, vamos... Sem intro hoje, não sei porquê Na verdade eu sei porquê, é porque... É por dia intro, então não tem como a gente... A gente dá aqui Só quero fazer um negócio Essa aqui E essa Como eu tô mais da hora Trocar de roupa pelo menos um episódio, né? Lógico Estamos aqui saindo de novo aqui em Los Santos Agora a gente pode mudar pros três personagens, de novo Finalmente, né? Porque... Não tava dando, né? É, essa missão aqui a gente pode ir lá começar com o Michael e com o Trevor Eu acho que eu vou começar com o Michael porque já vai direto pra missão Então, vamos aqui Começar com o Michael, não tô a fim de chegar lá Pra vocês verem como é que... É, o começo da Hatsune Porque senão o Trevor vai pular a metade da Hatsune E chegar com o Trevor Então vamos lá Pode deixar vocês curtir a Hatsune Vamos nessa, trocando Para Michael Vamos nessa Google Maps Do GTA V O que é isso? É claro que não O que é isso? 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 A Maze Bank Arena. Beleza, então do nada o Trevor apareceu aqui, né, do nada. O cara, o que você está fazendo? Eu estava fazendo o arroz, ross, ross, frio, fichas, esse recipe eu tenho, com Allei, com nutrientes, fibros, fibros, e eu não tenho nada de fazer, eu ensino o resto. O outro, eu estou fazendo, o mistério, o mistério, tudo, eu estou fazendo, eu estou fazendo, o mistério, eu vou fazer, eu vou fazer, eu estou fazendo, quando eu estou com essa bagagem de grata, grande bagagem de grata, jimis, o que? Just that moment, Amanda comes in Seize me there I didn't ask for a blow by blow Of how you lost your last ounce Of masculine pride I wanted to know what you were doing With that Easy Don't feed me Hey, if anyone needs care I'm beyond care Okay It's too late for care And his magical power is to have any effect on me Alright Or yoga Or cock therapy I'm a crank of cannibalism And he's just that kind of guy Oh, don't worry, kid Then skip that talk You go straight to shock treatment On your ass You two chilled out to say my name Fat slob You two relaxed Are you laid-back Los Santos embarrassment Is one letter all you can bring yourself To wrap your slob Cold lips around Whoa, dude You do not let the fuck up I've got ten years of work And I found you Yes, you did I know who you are Michael Townley You're in a new place With some new friends And some fruity fucking habits But you're still my running buddy You can't I'm too bad Yeah, 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 sure Okay, whatever Beleza Vamos lá entrar então Seguir ali o Trevor Vamos nessa Come on You dick shit Ah, that host, man He's like any Closeted TV presenter Bitter-ass fucking Who the fuck are they? Oh, sir, man Please have your name Who the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta Fuck Screw that Where the fuck's Laszlo? All right Yeah That was really All right It's the auditions Fave or Shame Season 14 Right here In Vinewood, San Andreas Coming up next It's Tracy DeSanta Judges Tracy DeSanta Hi Tracy's a dancer But she also likes acting, modeling and working with children That's beautiful You're so original Like a basket full of puppies or a rainbow or a pile of puke Who are these clowns? That's my dad and... Trevor? Two dads? Very San Andreas Dois pais What are you doing here? I'm out Relax Relax Chill Make yourself at home There's going to be a show to do here Three Two One All right It's Fave or Shame For Tracy DeSanta Music When I get home that night When you make up to me You went faster Yeah You want to even talk to me Ss Talking about They're so You gotta buy Get out and You can do Oh, estamos aqui com o Trevor Persegue o Leslo Vamos perseguir o viado Vamos entrar aqui no caminhão Olha ele saindo ali Vamos lá Ei, porra Uh, bem melhor Dez vezes bem melhor Puta merda Sai da frente Só estou buzinando aqui para os caras A gente não precisa bater no carro nem nada, é só seguir mesmo Porque se matar ele eu acho que é a missão fracassada, bem provável né Que dê a missão fracassada Espera aí que ele vai sair do outro lado Vamos aí aqui, vai sair aqui Eu lembro dessa missão, eu fiz isso Beleza, saiu aqui Calma aí caminhão Agora só anda rápido que me ajuda Sai da frente, caralha Sai, 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 sai Porque é uma bosta né, aquele carro Vocês viram o episódio 9 Aquele carro é uma bosta Mas vamos nessa Oh, porra Oh, porra O cara não viu o passando ali, o cara é cego de ver Aí, outro cego também Porra, vamos acabar agora? Eu não lembro Ah, ele vai caindo em uma cor de esgoto Agora eu lembrei Ah, eu falei? Lembrei Depois eu não sei o que acontece mais Vamos lá, caminhãozinho What? Ele parou E isso é o do carro Escrota Amém E é o nosso Bom É Bom Vamos É um genius. Eu tenho não talento. Você não está sendo humilde, T. Você provedou o que foi. Essa é sua filha. Você deveria estar querer a rir a f***ing ponytail de trás desse cara e você! Ah, tchau. Ah, né? Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, eu preciso música. I want you to dance sexy. Select your pain. I need music, or... Are you trying to f***ing annoy me, huh? What the heck? Alright, now drop it like it's hot, alright? I wanna see you get nice and low. Come on! Lower! Lower! Come on! Please don't kill me, ok? I'll put you on magazine cover next week! Alright, come on. Go! Go! Now! Why change my mind? I gotta run on my camera, you f***ing f***ing! The world's gonna see your s***! Day! We need to talk across. I'll back tell you the same thing. Ok, meet me at Galileo, observe two rooms, do nothing to get there. Ok. Novo contato, Trevor, fama ou desgrama, consegui uma prata aqui, é, não tem nada, né, agora aí no mapa, se vocês conseguem ver, tem um B de boreal, tem uma missão do Michael, não sei se o Trevor vai ter também, mas consegui mais o contato do Trevor, e é isso aí galera, se você gostou desse seu like, agora podemos mudar para os 3 personagens do Michael mesmo, vamos lá, vamos uma coisa ao Lester. O Beleza recebeu uma grana do assalto à joalheria, 758 mil da hora, então é isso aí galera, um grande abraço a todos que vocês assistiram, e esse, fui galera, tchau, sem intro nos talvez próximos episódios.